Olá, olá! Começando aqui, começar a jogar Final Fantasy VII Make, esse jogo aqui é meio grandinho, mas eu gostei de jogar transmitindo, é divertido. Vamos ver, eu joguei a demo, faz tempo já agora, joguei no PS4, mas acho que vai ser legal, um jogo de ação ser bom, acho que vai ser o último jogo que eu vou jogar antes de viajar, vai dar bem certinho. Nossa, esse gráfico tá animal. Engraçado, na minha cabeça, o set original começava de noite direto. Não posso estar viajando. Eu só lembro muito pouco da história do set, mas pelo que eu vi, esse... muda um pouquinho da história original. Bom, a fábrica tá aí, né? Isso é igual. Como é que na demo eu já era a missão de estrear a fábrica? Eu lembro quando eu joguei o set, na verdade eu... era eu mais dois amigos, aí... eles dois ficavam jogando e eu não entendia nada. A minha amiga ela entendia um pouco, e meu outro amigo ele ficava ouvindo na revista, assim, o que ele tinha que fazer. É... mas... sei lá, eu não... não lembro direito das coisas... e o combate diferente também, então não sei se vai ajudar muito minhas memórias. Eu sei o que acontece com ela. Isso eu lembro. Eu sei lá. Eu sei lá, eu sei lá. Muito da hora esses gráficos, tá muito bonito esse jogo mesmo. Olha o trenzinho, vai começar. Olha o trenzinho, vai começar. Olha o trenzinho, vai começar. Olha o Berth. Vem aqui, Merc. Muito da hora. Nossa, começa igual ao Demo mesmo. Legal. Olha o troféu. Você está vindo conosco, bem fácil e fácil. Não acredito que isso. Não é ruim. Nossa, já vi um troféu. Claudio chegou no nível 7, what the fuck? Quem vai me ajudar? Eu não sei. E aí, Charles. Já é muito alta a vida, porque eu amei um pouquinho o volume aqui para o meu fone, eu não sei se está muito alto. Barra de BTA, enxalume o tempo, quando você ataca no quadrado. Quando a barra estiver cheia, esse personagem pode realizar ação especial. Vamos exercitar. Gaste as carrega de barra de BTA em comando de batalha, como habilidades magias ou itens, aperte isso para eu experimentar nos comandos. Ah, da hora. Não foi nunca em dúvida. Se você tiver combate, você pode consultar o mapa, abrir o menu de diversos tipos de informações, use-se opções para abrir o menu principal. Mapa e objetivos, tá bom. Hummm, tá... Entendi. Opa. Desculpe a arma! Você tem isso. Desculpe o que ele disse. Você está vindo conosco! Você não pode se aproximar. Desculpe. Desculpe. Não. Desculpe. Na tela do mapa você pode conferir o objetivo atual, entre na área do reator e mostrar a relação à posição atual. Tá bom. Passagem de ligação, ok. Bom, eu acho que é bem linear essa parte, então tudo bem. Para abrir baús, tá. Duas poções. Não está nada. Quando achar a caixa com o logotipo da Steam, reparte o quadrado. Ah, ela usa, né. É verdade. Hum, legal. Hum. Hum. Então, o que é o solider boy? Ele é um de nós agora? Ele é um de nós agora? Ele pegou bola, esse, ah, 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 o que é ele? Cloud. Cloud Strife. Certo. E ele é um solider. E ele é um solider. Mas ainda, ele é um profissional. Unlike os outros. Eu estou feliz de ter ele. Ha, ha, ha. Isso é uma hora de uma vez. Quando isso está terminado, nós estamos terminando. Sempre gentil. Eu sei que dá para falar com eles, né. Claro. Eu acho que eu não estou na mesma página que as pessoas. Oh. Eu disse que você não está mesmo com a mesma porta. Enfim. Nós estamos terminando aqui. Ou são mesmo com a mesma? Ei, Barrett. Eles não se dão bem no começo, eu acho. Vamos lá. Ninguém faz algo tão louco só por dinheiro? Eles podem não pensar que você é um verdadeiro creador. Mas você sabe o que eu acho? Não estou interessado. O que? O que? Você deveria ser worth o dinheiro. Cada último ano. Quando era os bonequinhos lá do PS1 também era bichão, os vastos gigantes. Eu tenho que decorar esse caminho porque eu sei que eu tenho que voltar tudo isso aqui depois. R3 para fixar a mira em um alvo. R3 para trocar a R... Tá. Vem, cara. Eu acho que você está primeiro. Vem, cara. Eu acho que você está primeiro. Eu... E aí... E aí... E aí... Ah, isso jogou um link aqui. Wow! Elevear está lá! Passe-se em breve! Ah, aqui tinha uns bichinhos, né? Eu lembro que eu bati horrores na demo, porque... tem uma parte que eles tiram, e eu fiquei... ó, perdidão. Hum, não é tão rápido. Nós temos companhia. O trabalho é um trabalho. O que? Ah! O que é? Hum, sem nada a fazer. Caixinha Eu não vou nem tentar pegar todos os itens Porque É um jogo muito grande Esses jogos grandão Eu nem tento Porque É pedir pra se frustrar Porque tu esquece um Aí tem que voltar toda uma missão Aí é Nossa, horas Mas eu vou tentar pegar o que eu achar Se não for muito oculto Se tiver que Sair um pouco da rota Eu tento pegar Essa música tá muito da hora É só tô elogiando o jogo, né Ué Pega o gordinho Ah é, ele trabalhava aqui, né Tipo pra Pra empesa Num caso Num caso Missão principal, fora da segurança Não se preocupe, Viggs vai ter a porta aberta Certo Mas eu vou gesto Em três, dois Caramba, eu tô bem Quem tá lá? A porta Oh, espere É terminado Essa é a minha linha O cara personagem tem uma habilidade exclusiva Que pode levar com o triângulo Com a habilidade de alternante de modos De cláudio você pode alterar Ele interequilibrado Modo soldado e ofensia do gesteira Tá Modo gesteira Cláudio se move mais devagar Mas Quadrado executa ataques mais potentes Além disso Cláudio se fere um contra-ataque Toda vez que Se defende com êxito Entanto ele não pode se defender De magias Ou de ataques à distância Nossa, esse aqui vai Volta pro modo soldado Tá Hum Eu tô no modo soldado agora Vai ser um monte de cara Tá bom Nós podemos o levar Faz ele chover Certo Certo Nossa, foi Eficiente Nós estamos Então, vamos Ele sempre sabe O que dizer Cutá-lo Chega Simmer Seguindo Hot Chata Hum Hum Certo Trêscentos e cinquenta Tá bom Agora trêscentos e cinquenta É uma boa coisa que eu conheço alguém que possa nos encontrar os codes do passado Eu não sabia ninguém que a command vai falar conosco, mas, o que você pode fazer? Ah, então estamos bem Cuidado lá Eu tenho esse lugar cobrado A segurança só vai ficar cobrada, então se prepara, nós não conseguimos mais erros Parece que o elevador está em outro lado, me importe apertar esse botão? Então, você conhece a Tifa, certo? Não é realmente o meu negócio, mas vocês estão próximos? Close Ah, para quem perdeu o Resident Evil, não, cadê? É... O que é sua memória, gente? Isso não tinha, acho que na demo Mas eu não lembro, faz tempo já agora Cloud! Você está me ignorando? Tifa e eu O começo de Final Fantasy é sempre mais lentinho Até eles Deixarem toda a história assim explicadinha Mostrando todos os personagens Demora um pouco Nós estamos atualmente investigando, se eles pertencem ao mesmo grupo que fez a tentação em sua vida Temos certeza Nossos inquirem não levarão muito mais Hum Esse ponto principal é para desmoronar a planeta O que você acha que você dorme? O que você morre? O que você comer? O que você morre? O que você morre? É isso que desmoronar Marco Não desmaja e não desmaja Você percebeu o que é Marco, não você? Marco é o sangue do nosso mundo O planeta corrigirá, como você e eu corrigirá O que você acha que vai acontecer quando tudo está fora? Respira-me! Você vai estar lá e pretende que você não pode ouvir a plana de chorar em dor? Eu sei que você pode! Você realmente ouve isso? Verdade, eu não consigo. Falei ajuda. Diga isso de novo! Eu vou preocupar mais sobre a planeta e mais sobre as próximas 5 segundos. Save the screaming for later. Você está ouvindo, Merc? Um movimento falso. E isso acontece. Bem, muito obrigado por ter a Cloud fazer toda a luta. Há alguns lugares que uma espécie não conseguiu chegar. Pensem com ele para mim, por favor? Deve ter pedido mais dinheiro. Basta o Wallace! Ah, eu conheci a cama de fogo... Segura o quadrado pra disparar... Ah, tá. Ah, troca de personagem de cons... Tá, sim, cons... digital, comando aliado é o L2, R2, defender, tá. Vai lançar sua espada, Adam? Deixe o cara com a arma ir para o trabalho! Essas 10 mãos não tem nada em mim! Ah! Nossa! Tá. Ah, teriam guna. Ai. Ah, tá. 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 Ah. 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 Dê-me tudo o que você tem! Vamos! Claro! Só tinha que voltar. E nós nos derrubarmos novamente. Não há tempo para desculpar. Ah... Ah tá. Vem! 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 C.S. Engraçado, eu acho que eu fui bem, mas... Ao mesmo tempo parece que eu perdi muita vida. Primeiro. Hã? O soldado de primeira classe não vai até os 20. Que que a doce que você está falando? Eu quero dizer sua idade, não sua raposa. Eu... Ah, ele não entendeu. Vou baixar um pouquinho o volume que tá... Acho que eu exagerei quando eu botei aqui. Ahn... Melhorou. Ahn... Vem. Ah, é o boss já. Lá embaixo. Esse é o nosso objetivo. O Corpo Reactor. Tem que colocar a bomba no baixo. Vamos lá. Olha o spoiler. A gente vai colocar a bomba. E aí... Vai vir um boss, alguma coisa assim. E vai ter um timer. Essa parte é muito louca. E aí... E aí... E aí... E aí... Não tem nada? Não tem nada de lado. Põe a carreira, rapazes. Não tem nada de lado. 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 E aí... E aí... E aí... Não tem nada de lado. Como você perdeu a vida, mano? Eu vou precisar de bastante magia nessa luta, vamos ver se eu melhorei Ué, que isso? Que doido O Barret pode ganhar mais vida Eu ainda tenho um pouquinho Então, pelo menos ovo Ok, vamos ver se a pequena stamp realmente pode cobrir a mão que alimenta Vamos, faça os honros Prova de mim que você é o cara do que você é Que você é um de nós Nunca disse que eu era Eu estou aqui apenas para o dinheiro Então faça o trabalho Qual era essas visões? Oh, seu Firote Ele aparece nessa parte do jogo? Hum? Eu estou bem O que é o timer? Você vai chamar, Merc O que é isso? 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 Se eu botar 30, eu teria que lutar enquanto está jogando o timer O que é isso? 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 Ai! É, percebi já. O que? O que? O que é isso? Uma barreira? Nunca vi esse sistema de defesa. Eu pensava que você era o experto. Então, qual é o seu plano brilhante, genio? É meu tempo para brilhar. O que? 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 Show me what you got Don't overdo it Now's our chance give it everything you've got Fire in one of- Okay, okay I'm still kicking I ain't going down fighting the goddamn Scorpion Damn it Mm-hmm-hmm Whoa Ooh, gotta look We gonna let this thing keep pushing us around? I don't think so I'm down I'm down I heard Go Uh 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 No Focus and find a way Sure am glad I paid you a fortune and it, son You ain't paid me yet Uh Here it comes Ah, androgy Now, hit it hard and fast Oh, you're in for now Just shoot Take the lead Yeah Ooh You think I care about a few cuts and bruises? Cause I don't Want some more? Bring it home My turn I'm gonna quit Watch the tail You don't want to be hit by that laser Huh? So what do we do? Don't get hit Take cover behind that debris Strike now, before it fires again What is that? Reduce temporarily I 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 God I I I I I I usei direito, mas, mas da hora, é, amanhã eu jogo mais, e tá bom por hoje, né? Da hora, então tá bom, obrigado quem acompanhou, e até mais gente, beijo!